Uma história marcada por falcatruas e privilégios. Sobre esse assunto nós vamos conversar daqui um pouco, mas antes quero convidar você a se inscrever em nosso canal, compartilhar o conteúdo em suas redes sociais, dar o joinha se você gostou do vídeo e ativar o sininho para receber as notificações. Desde o seu surgimento, a Rede Globo vive numa área meio confusa entre a ilegalidade e o privilégio. Desde a descoberta de um financiamento de 6 milhões de dólares em valores de 1962, valor esse que foi usado pela Rede Globo para se estruturar e que teve como fonte o grupo Time Life, a Rede Globo sempre atuou nessa penumbra, nessa fase entre o ilegal e o proibido. A Rede Globo, durante o regime militar, ela pulou de uma emissora até 1982, quando ela se tornou a quarta maior rede de TV do mundo. A Rede Globo se acostumou a manipular o Brasil e os brasileiros, de forma impune e leviana. Há uma história que aponta que a Rede Globo, que o Roberto Marinho, atrasou em 11 anos a entrada do controle remoto, a chegada do controle remoto nas TVs brasileiras, porque ele sabia que o controle remoto terminaria com parte da acomodação do brasileiro quando se senta diante da TV. Mas esse é só um aspecto folclórico ou não, mas que todo mundo comenta. A história da Rede Globo é a história de privilégios. A história da Rede Globo é a história também da omissão do poder público ao longo dos anos. Mas ela não é uma história de sucesso. Para mim, a Rede Globo é mais um sinônimo de trambicagem do que sucesso empresarial. Basta observar que a Rede Globo, durante muitos anos e até a chegada de Jair Messias Bolsonaro à presidência, ela sempre recebeu muito mais publicidade do que deveria ou poderia. valia-se de números maquiados artificialmente de forma a lhe dar uma fatia do bolo muito maior do que representava a sua verdadeira audiência. Essa omissão, essa conivência, essa convivência dos governos até Jair Messias Bolsonaro é que hoje a gente começa a se dar conta. Mas o sucesso da Rede Globo é apenas uma ilusão de ótica. Observe que quando ela tentou competir no mercado internacional, ela não deu certo. Ela faliu. É a história da aventura da Tele Monte Carlo entre 1985 e 1992. E faliu por quê? Porque ela não conseguiu os privilégios lá na Itália que ela tinha no Brasil. Na verdade, esses privilégios foram se azuaindo. Hoje a Rede Globo deixou de ser tratada como a santa. E eu já contei aqui que ministros de Estado eram obrigados a parar reuniões e audiências para atender repórteres da Globo. Repórter da Globo não ficava esperando, não participava de coletiva. Repórter da Globo se achava acima de Deus. Uma vergonha, mas é a realidade. Então, tudo isso que nós estamos observando hoje, olhando pela ótica de um Brasil em processo de mudança, tudo isso é uma realidade nova também para a Globo. Ela mentiu a vida toda. Ela manipulou a informação ao longo de sua história. Ela reinventou a realidade de acordo com as suas conveniências. Ela privilegiou clubes de futebol em detrimento da brasilidade do nosso futebol. Ela aniquilou as culturas regionais, priorizando e privilegiando músicas de guetos e de minorias. A Globo transformou em celebridades verdadeiras, nulidades humanas, cantores de playback. Essa é a história da Globo. É uma história de fracasso. É uma história de falcatruas. É uma história de privilégios. Nada de competência. A competência que ela tem é tecnológica, mas mental. Ela é um grupo que tem apenas uma visão de sugar o Brasil e manipular os brasileiros. Agora surge a ideia de convocar a Rede Globo para participar da CPMI, das fake news. Se tem alguém que precisa ser convocado para essa CPMI, é a Rede Globo. Não apenas pelo episódio do porteiro, mas por uma série de episódios e de mentiras e de adequações e de montagens e de omissões e de deturpações que a Rede Globo e seus veículos todos, rádio, jornal, site, todos sobrevivem da manipulação e da desinformação. O episódio do porteiro é apenas a ponta do iceberg de uma história que deveria envergonhar quem foi conivente, de quem foi cúmplice e de quem hoje, apenas por oportunismo, continua bajulando uma emissora que só presta desserviço à sociedade brasileira. Porque o compromisso verdadeiro da Globo é a destruição da cultura brasileira, da nossa diversidade e da nossa capacidade de sermos donos do nosso próprio país. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Música